Olá Nelson, boa tarde, tudo bem? Vou fazer o teste aqui do seu rendiviso. Inicialmente eu vou fazer o teste dele sem utilizar as pilhas. Aqui ele tem uma chave seletora, você deixa no canal 13 aqui dentro e seleciona a televisão no canal 13.0. Coloca esse cabo de RF lá espetado no cabo, no conector de antena da televisão e deixa ele solto aí. Aí liga a fonte. Entrou no jogo, vou apertar Start, vou entrar no mar, vou apertar Start de novo e vou fazer o teste aqui. Correndo para o lado, para o outro, correndo com B, pulando com A. Então está funcionando belezinha. Observe que não tem nenhum cabo de RF aqui. Ele está usando o sinal de antena, ok? Então aqui funcionando belezinha com a fonte de energia. Agora eu vou desligar ele e vou colocar agora as pilhas. Desconectar aqui a fonte e colocar as quatro pilhas. Vou pôr Duracell aqui, que é melhor. Vamos pôr as quatro pilhas aqui. Fechar. Agora vamos fazer o teste só com as pilhas. Funcionou também. Vou colocar Start. Select está funcionando também. Mas se fosse jogar com o segundo controle, teria que colocar o segundo controle aqui. Então, funcionando normalmente. Correndo com B, indo para a esquerda, indo para a direita, pulando. E lembrando, ele está usando somente antena. Então é muito legal esse rendivídeo. Você pode sentar lá no sofá e jogar nossa televisão. E observa que toda a televisão é uma televisão moderna. De LCD, de LED da LG, uma televisão retro. Mas funcionando normalmente, ok? Aí acompanha também, além de seu rendivídeo, acompanha também o manual de instruções. A lista de assistência técnica autorizada. A caixa da fonte. A fonte original, rendivídeo. Ela está selecionada inicialmente 220. E esse datador não acompanhava no anúncio. Mas eu coloquei, encontrei um datador da H.com. Exatamente o que era vendido como opcional. Não vinha com ele, viu pessoal? Vinha só isso aqui, ó. Vinha o aparelho, o cabo de RF. Esse balão que eu não tenho mais, que era um adaptador com o cabo de RF, porque as televisões antigas, né? Que parafusam. Manual de instrução, antena telescópica e o antena receptor. Isso aqui não é uma antena, pessoal. Era só um fio. Por isso que eu uso o próprio RF, porque eu não tenho esse fio aqui que enrosca mais. Ok? Aí, outra coisa. Vou desligar aqui. Vou desligar a televisão para apagar o áudio aqui. Essa antena aqui, ela sai do aparelho. É só desenroscar aqui, ó. Ela é telescópica e ela é rosqueável. Você guarda, porque até dentro da caixa ele não cabe com ela enroscada. Tem que ser retirada. Ok? Então é isso aí mesmo. Aqui acompanha a caixa, muito bonito. Fala dos sete jogos na memória. E tá aí, ó. Aí é isso que acompanhava, ó. Tá vendo? Aqui é um fio. Simplesmente um fio daqueles que enroscam nos parafusos. Esse balão eu não tenho mais. A antena rosqueada, né? O cabo de RF e o aparelho. Ok? Aqui é o suporte interno, a caixa de papelão. Aqui dentro fica aqui assim. Aí a gente coloca o aparelho, coloca o tubo lá bonitinho. Entendeu? Tem que tirar as pilhas, né? Nunca mantenha as pilhas dentro do aparelho. Porque senão elas estouram e o aço da pilha corrai tudo. Essa aqui não está corroído. Vou até mostrar aqui na foto, ó. Que ele não tem... Ah, tem os lacos aqui meu. Indica o número de serial desse aparelho. 129, 17. 12.917. H, 12.917. Você vai observar que não tem nenhum sinal de corrosão, de... em função de aço, de pilha, de bateria. Tá tudo... Não sei se a imagem já dá pra ver, ó. Tudo em contato perfeito. Então é isso aí, amigo. Ok? Vai tudo lacradinho. Até a tampinha eu identifico que era minha. Os lacos. Também a fonte e tudo mais. Ok? O lacador também vai com meu lacro. E é isso aí. Um abraço e até mais.